Bem-vindos a minha cidade Muito belo Para ver a vista é só subir ao castelo Mas quem se quiser perder Fique a meu lado Aqui para onde vamos Não há miúdos que chinelam no pé Aqui é onde nos vamos perder Quem quer vir comigo até ao cabareiro Há uma cidade por baixo desta calçada Dê-lhe a mão, venham comigo O dia começa à noite neste cabaré Lá dentro é só fumaça Não se consegue ver ninguém Mas o Geraldo vem ao palco E diz-vos o que a casa tem Acho que tenho mais notícias A nossa fadista foi avó Ainda assim vai cantar O acrobata ficou manco Quando o dava no ar Bem-vindos ao nosso cabaré O maestro foi com a corista Ninguém sabe mais nada O ventríloco húngaro Tem a garganta toda apanhada Bem-vindos ao nosso cabaré O nosso mágico de serviço Decidiu desaparecer A nossa orquestra comeu ostras E estão na cama a gemer Bem-vindos ao nosso cabaré Só mais uma coisinha O nosso tenor argentino Agora diz que é ababe A mulher bermuda rapou-se E foi conhecer a cidade Não pagámos a conta este mês Ainda temos eletricidade Temos bem-vindos ao nosso cabaré Não há nenhum igual Nem em França ou em Perlim Aqui pode-se Tudo que tenhas de ouvir E um ladrão amador E um aristocrata valido A partilhar o rapé Não há outro lugar Como este cabaré O dia começa à noite No nosso cabaré No nosso cabaré No nosso cabaré No nosso cabaré Nada parece o que é Eu cá não pedi água da torneira Certeza que não quero ir ao chiado Beber um cacete Não, ainda bem Quem é que pode passar Sem o nosso cabaré Obrigado por preferirem O nosso cabaré O nosso cabaré O nosso cabaré Coube Obrigado por ser Obrigado.